No vídeo de hoje, eu joguei uma partida competitiva no CSGO, porém eu tinha o poder de controlar o tempo. E para conseguir fazer isso, eu utilizei um comando no CSGO que é o Host Timescale. O padrão é 1 e é o tempo normal do CS. Alterando para qualquer número acima de 1, você acelera o tempo. Quanto maior o número, mais rápido o jogo fica. E para desacelerar, basta colocar algum número menor que 1. Durante essa partida, eu bindei o Host Timescale 0.4 para desacelerar o tempo. E em outra tecla, eu bindei o Host Timescale 1.8 para acelerar o tempo. Isso quer dizer que durante a partida, no momento que eu quisesse, eu podia desacelerar e também acelerar o jogo. E aí, eu soube usar o tempo, mano. E aí, eu soube usar o tempo, papai. Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Aqui no canal Pachorro 1337. Preparem-se para assistir o vídeo mais épico do CSGO na história do YouTube. Eu tenho certeza absoluta que vocês nunca viram algo parecido. É surreal. Só vou pedir uma coisa. O like e a sua inscrição aí embaixo. Porque eu tenho o sonho de bater um milhão de inscritos e... Falta pouco. Está vendo essa linda butterfly? Você também pode ganhar uma no csgo.net Premiado como o melhor e mais confiável site de abertura de caixas do mundo. Vários métodos para depósito. E quando for depostar, utilize o cupom MATILHA para ganhar 40% de bônus e participar de sorteios exclusivos do canal. csgo.net Não perca tempo. Link do site na descrição. O que ficou bom? 10 0. Faz as boas banners e GG. Vamos pegar um shot. Acelerar a minha. Bem tranquilo. Por enquanto, nada, mano. Vou virar lá, tá? Pode ir. Só que você acelera o tempo que eu volto rápido Fechou Tinha um pra cá mas já voltou Tinha um pra cá mas já voltou Quer acelera o tempo que eu volto Nossa senhora Nossa senhora Nossa senhora É pra lá é pra B galera Nossa Plantando Aqui é sua mano Valeu valeu Eu vou comprar uma scout aqui mano Pode mandar essa bangzinha que eu vou gostar Vamos aí relaxa Não 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 Nossa passou já Tá tem pra cá Felipão Tá tô cravado Um foi Tá lá Tá lá Tá lá Tá mais lá mais lá Passou mais um 3x2 galera Joguem juntos mano Vou acelerar pra você comer gov Linda Nossa ajudei o gov pra caramba agora Joga rapaziada Linda pode defusar Mano agora vai ser eco deles Eco 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 Eco. Eco 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 Aqui a banana é minha Tava Tava ceguinha Aqui Felipão Peguei um, nem precisei dar Vou tentar fazer uma balance aqui Tapete Peguei ele com a granada na mão, mano Que lindo, velho É lindo É gostoso Gostoso Fazer E morreu Aqui não passa Nossa, o camiseta Não tem mais um E Não tem mais um E Só somei Com medo de ter mais pra cá Nossa, mano Torcer pra não vir em caverna Se liga É pra A, galera Confia Linda, linda, linda Mano, eu humilhei o cara da caverna Agora, juro Pô, deixa eu ir a esse round Vai alguém belar com o Felipão Não Vamos ver se eu consigo utilizar agora Bom site Não, galera Mano, tudo MF, eu acho Ou tudo passou banana já Eu acho que Mano, o tempinho do reload eu pegava ele Mais algum... Mano, mais um segundo de reload eu pegava ele Ele tá de up, hein Vale pra não tirar a cara Fica aí fechado na B, Felipão Fica fechado na amarela Vocês escutam ele plantar Eu vou acelerar aqui pra vocês Nossa, ele plantou, cara Boa Ali no caso, galera A câmera lenta ajudou ele, né Eu usei... Eu usei de maneira... Não sei se eu usei errado Mas favoreceu ele É um fato Chega uma tecla, mano Vai lá, Felipão Pode ir lá, pode ir lá Nossa Mano, aqui pra dar uma GS vai ser bom, hein, galera 3x3 Não, Goblin Não morre, Goblin Batei mais um Caraca, esse smoke não acaba não, mano Meu Deus Cachão Tira a cara, Goblin Que linda Mano, ai que delícia Tira a cara, tira a cara Tira a cara, tira a cara Mano, joguei muito Tá lá no meio O pai... Mano, o pai deitou agora Deitou Tentar pescar o meio aqui, galera Tô de teco Tira a cara Eu vou bater Algum Coisa Zé Há Subiu Tá Subiu, tá Tem pra B, Felipão Batalha Zé 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 Tentei abrir junto com a Bang Porque eu pensei que ele ia virar pra Bang Vai, acelera Faca, Filipão Ai, meu Deus do céu Que feio, mano Muito feio Vou bangar falando em C2, pode ir, pode ir Tira a cara, tira a cara, tira a cara Ai, ele viu o passando, mano Safado, mano Meu Deus, que coisa feia Não sei, Filipão, ele pode ter limpado Ele limpou pelo tempo, acho Ele limpou pelo tempo Limpou não, tá plantando Cara, eu vou, ó, Dog, preste ação, o que é que você vai fazer? Cara, bota a câmera lenta, eu vou bangar e depois você bota a rápida, tá? Mano, genial, velho Genial, mano Genial Caramba Arrai Caramba Maravilha Arrai Ok. Linda, mano. Vai estreifar um cara que tem o poder do tempo, meu amigão. Tá tirando. Você é doido? Você é pichurucu? Você é pichurucu? Deixa eu pensar o que eu posso fazer aqui. Eu vou tentar pegar o cara do meio, mano, passando. Esse papo pode ser uma boa. É isso mesmo. Um HS. Ele vai passar pulando. Eu vou tentar pegar a cabeça dele. Aí, humilhei o vice. Vou acelerar pra essa banho pegar. Pode ir, pode ir, galera. Vamos plantar. Você tem? Linda, acosta a balaninha. Meu Deus, eu tomei. Hum, tá lá. Vou acelerar o tempo. Valeu. Nossa, não devia ter errado esse tiro, guys. Não era um tiro que eu deveria errar, mas tudo bem. Vou acelerar. Vai todo mundo no tapete. Todo mundo no tapete. Todo mundo. Oxi, mano. Mais maluco da história. Tem aqui. Um, hum. Deixa eu dercanha chivalente. Um. 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 Tá lá, tá lá, tá lá, pode ir Nossa, a Digo é forte A Digo é muito forte pra quem tem o poder de controlar o tempo Tá, tá Ele vai aguardar, flipão Vou acelerar e você come ele, come ele Nossa O cara é bom, hein Ih, nem precisa acelerar o tempo Opa Vai, vai, ô, agobi, você é muito bem Chega, já tô cansado Tira a cara, tira a cara Tira a cara, volta Vamos, vamos ver, vamos ver, rápido Pode ir, pode ir Nossa senhora Nossa senhora Aí eu soube usar o tempo, mano Aí eu soube usar o tempo, papai Ah, papai Mano, rush B Faca na mão Todo mundo, faca na mão Confia Meu Deus Agora acabou Tira a cara aí Ih, jogou muito Linda, rapaziada Acabou aqui 33 barra 14 Será que é bom ter o poder do tempo dentro do CSGO? Será que vale a pena? Mano, isso foi genial Isso vocês nunca viram em lugar nenhum Tenho certeza Tamo junto Se vocês gostaram desse vídeo Deixem um like Se inscrevam no canal É muito importante pra mim De verdade É isso, guys Eu e o Rinho Eu vou ficando por aqui Até o próximo vídeo No canal Qual é o 1337 Falou Tchau 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 Tchau